Tá, o que eu vou mostrar pra vocês é estúpido e idiota Tem um jeito de tipo burlar Ah, velho Ah, velho, não foi por querer, velho Não foi por querer, não Vai, Bot Isso aí, Bot Vai, Bot Vai, vai Não Vai, Bot Vai, Bot Vai, Bot Vai, Bot Não, tá aqui, Neudim, cuidado Tô raspando nele Não, não, não Sério que foram os Bot? Ah, o Rainer atirou, filha da puta Pera, o Bot se jogou? Os Bot estão se jogando Ah, eu tô chegando Ei, ei Não, Bot, você é por aí Confia Confia Por que você não quer se jogar? Tem que atirar Tem que atirar Tem que atirar? Se matem Caralho O cara O cara O foi? Estudiu Não Não Pode ser, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Todo mundo Onde tu tá? Não faz, não faz Tira aqui não Olha Eles caíram Eu vou fazer eles brigarem entre si Eu vou fazer eles brigarem entre si Pera, pera, eu vou fazer eles brigarem entre si Dá licença Ele vai, ele quer vir me bater Ele quer vir me bater Isso aí E aí começa Meu Deus, começou a treta Nossa Vai, vai, sem chapéu O que agora? Os dois estão batendo no que tá no chão Por que em mim? Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Ficou pistola Ficou pistola Ah, não explodiu Vai, esse ele vai explodir Como é que ele vai explodir? Explode Não Explodiu também Explodiu Não, explodiu Caraca, olha a sequência de batidas Ah, eu provo ali E agora? Ele vai Esse batido tá muito radical Olha o monte de batido que tá fazendo Olha o monte de batido que tá fazendo Olha a quantidade de carro que tá ali embaixo Olha isso Vamos brincar Ninguém explode, cara Vixi, quer carona? Você vai me matar? Não Posso pegar carona? Por que você tá apontando uma arma na minha cara? Você sabe que isso é perigoso, né menino? O que vocês estão fazendo em cima? Olha que bonitinho Nossa Eu mirei no meu anel e acertei o Hyron, velho Nossa, o cara é otário O Hyron quer roubar meu bicicleta Socorro, parça Não rouba minha fé Minha bicicleta não é uma anel Será que é porra? Uou Caraca Você não consegue 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 roubar Caraca 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 O cara veio me bater Olha aí, o cara pegou a bike Olha o grid, olha Olha o grid, olha Sai, sai Deu errado O que que tá acontecendo? O que é que ele é forte? Então, muito bom Porra Essa bicicleta aí, ó, vem, 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 valeu, valeu, porra. A bruxa vai estar toda. Ai, o policia não vai vir atrás de mim, não, tá ligado. Aqui, ó. Vou dar a habilidade de um papo de morar. Caralho, o que aconteceu, mano? O que aconteceu, velho? O que que... O que que explodiu? Eu, eu não esperei, eu não joguei nada. Ah, não! Ai, não sabia. Vamos lá, pessoal, todos a bordo. Tem que ser? Vai. Ah, peraí, eu tenho um eneio. Vou pegar o carro também. Carro. Tu não vai botar o carro aqui? Eu vou colocar. Claro que eu vou. Meu Deus, meu Deus. Fretizão, vamos fazer frete, então. Agora, vai. Tu segura ele aí? Porque se eu acelerar ele sai, ó. E esse caminhão aqui é rapidão. Peraí, se ele de marcha ré, eu acho que não vai dar. Então vamos de marcha ré. Ah, mas de frente é mais rápido. Manobras. É, pra mim é ótimo ter manobra. Não! Uou! Uou, pera, pera. Não, 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 para, 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 para! Não! Meu Deus! Sobeu uma bicicletinha, essa bicicletinha. Tá. Vem com o Lord Rider na Mew de frente. Entendeu? Caralho, deu um pulinho, velho. Sobeu, 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 sobeu. O que o bichinho tá fazendo aí, cara? Vamos jogar o bichinho só. Joga o bichinho só. Tchau, bichinho, vamos jogar fora. Tchau, bichinho. Tchau. Tchau, bichinho. Tchau. Não tenho Monster Truck, mas eu tenho esse aqui. Isso daqui. Espera, pega o doble, se tá ligado. Meu Deus. Vem aqui então. Ah, meu Deus, é muito a pé, socorro. Não, não vai me explodir. Você dá um abraço, velho. Eita porra, tem outro. Não. Meu Deus. Caraca, eu fui prensado, velho. Que maldade. Que maldade. Que susto, mano. Me arrepiei, velho. Vamos no laboratório mais conhecido como o aeroporto do trailer. Puta que me pariu, foi gostoso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. Caralho, olha o meu pneuzinho ali. Mas tá vivo. What the fuck? Claro que eu tô vivo. Au. Nossa, olha que bonilhão o trem. O trem spawnou atrás. Eu vi o trem spawnando. Corre. Corre, mano. A gente corre mais rápido. Corre. Vamos ser carregados por ele, vai. Vai, vai, vai. O trenzinho sendo carregado pelo trem. Vai. Segura aí. Espera aí. Tem uma pontilinha ali. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Controla, controla. Controla, só controla. Só mantém. Eu tô freando, eu tô freando. A gente tá parando? Eu não sei. A gente tá parando o trem. Nossa. Tava parando o trem. Tava literalmente parando o trem. Não. Não. O trem, ele tava parando e empurrou tudo, véi. Ai. Mano, não. É sério. Vamos ver que o trem tava parando, mano. Uhum. Vai, vixi. Tô te empurrando. Se der merda, tu cai, tá? Meu Deus. Ali. Ali, 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 ali. Ih. Que deslizando foi. Deslizando foi. Calma, calma, calma. Tem mais. Vai. Alinha a rodinha. Alinha a rodinha. Olha quem tá vendo. Olha. Ah, meu Deus. Alinhou a rodinha e foi. Não. Meu Deus. Não. Vai, vixi. Tu consegue sair daí. Tu consegue sair daí. Eu acredito, vixi. Apoio moral. Não. É pra cair. Não. 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 Se não eu perco o caminhão, seu retardado. Não. Porra, o Neoni só quer trocar no... Não vai mais que... Eu consigo subir em cima de você. Vixi. O que é? Aqui. Aqui. Aqui, 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 aqui ó. Aqui, aqui, aqui ó. Vem. Vem. Vamo. Vem. Vem. Caralho. Vai, Senaro, Senaro. Pera, pera. Não, não. Fica, fica. Um Hiram vem na ponte e ele sobe em cima da gente. Vai, vem, Hiram, vem. Não, não, não. Cai não, cai não. Cai não. Cai não. Cai não. Vem, Hiram, vem, Hiram. Meu Deus. A gente tá embaixo da ponte, eles não vão acertar nem pro dentro. É. Vira o pneuzinho, eu vou acelerar. Tu tem que acelerar também, ó. Vai, vai. Não. Acelera, acelera, acelera devagarinho. Puta que me pariu, Neoni! Não! Não, meu Deus. O voo não foi totalmente minha. Pera aí. Fica aí, Hiram. Fica ali, Hiram. Fica ali, Hiram. O cara agarrou nada. Eu não sei. Não! Ai, eu tô vindo ajudar a filha da mãe. Vai ser o quê? Vai. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Como você tava aí? Vai, vai. Sobe todo mundo aqui. Sobe todo mundo aqui. Cara, não vai dar bom isso daqui. Vai ser legal? Vem aqui, não. 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 Ô, Tren, ô, Tren, você não vai passar. Vai, não. Não vai passar, não. Vai passar, não. Ai, meu Deus. Meu Deus, gente. Gente, não! Uau! O trem não foi em quatro, velho. O que? Foleu! Gente, gente, gente. Gente, olha aí. Falei. 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 Caralho. O caminhão tá no trem. Não tá, não. Tem não. Tem? Não, por mim não tem, não. Vou buscar todo mundo. Menos o Neoninho. Mata. Consegue entrar aqui, Renan? Não. Água suga. Água suga. Água suga. Água suga. Água suga. Água suga. Não tô deixando sair. Seu. Vai, vai. Entra aqui, entra aqui. Vai, parta F, parta F. Pode parta F. Puta que pariu, parou de funcionar. Meu Deus. Ali, ó. Exabilite. Ali, ó. Todo mundo saiu de uma missão. Tirar o Neoninho. Muito bem. Ninguém morreu. Menos o Neoninho. Mas você tá vendo a novostática que eu tô indo, né? Vai, vai. Quer passar um trecho mesmo? É um trecho mesmo. Não. Tem que passar um trecho mesmo. É um trecho mesmo. Mas ele fica tem um trecho mesmo. E aí eu sinto quem é o secrário. Sobre tudo oligamento. É um trecho mesmo.